Olá, somos jogadores de Paris & Puzzles, né? Vídeo de guerra aqui. Eu tô aqui na Aliança Academia de Bruxos, fazendo uma visita. Mais duas guerras que a gente ganhar, e aí eu encerro a minha participação, né? De passagem aqui na Aliança. Eu queria gravar um vídeo, né? Pra deixar registrado aí no canal a minha participação. Espero que seja uma participação boa. É, porque essa guerra aqui é complicada, né? Então bora ver o que a gente pode fazer aqui. Eu acho que eu vou começar atacando aquela Alfreak, apesar de ser uma sobra praticamente inteira, né? Ela perdeu pouca vida. Levar meu timezinho de Hel aqui, né? Três amarelos e a Wanda pra me proteger dos cubos. Bora ver se é o suficiente. Eu tenho as pedras da Hel. E eu acho que eu vou fazer. Só não sei se eu faço aqui. Vou fazer, porque já faz o amarelo, né? Não precisa de tudo isso, pelo amor de Deus. Sorte que ela não ativou. Então tá bom. Façamos o seguinte. Mirar aqui, porque... Tenho mais medo desse lado. Ver o que eu consigo matar, o que sobrar eu travo. É, não morreu. Eu pensei que ele ia morrer. Então eu vou ter que dar ele aqui também. Beleza. Aí eu vou travar o outro lado. E aí eu posso estourar o diamante mais tranquilo. Tive que gastar algumas áreas importantes aqui, né? Porque não pode brincar com a Alfreak. Colocar a musiquinha, né? Que tá muito silêncio. Vitória. E eu vou desligar essa notificação aqui. Beleza. Agora, vamos aqui. Eu tenho um pouco de medo de Zequina. Mas ele tem uma cura ali na ponta. Dá um pouco de tranquilidade. Tranquilidade que eu digo assim, né? Porque... Não é um era de ataque. Mas, se eu não conseguir matar o trio central, não adianta de nada, né? Bora ver o que dá pra montar aqui. Será que dá pra ir assim? Só que a Celina não pode ativar. Eu posso botar Nornis. Porque aí depois eu fico fácil de matar o Zequina, né? Nornis. 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 Nradi Wolfgang. Pode ser. Bora ver. Cara, não viu nada de amarelo. É, fazer a freia e ativar, né? Subir o azul. Fazer dragão. Não sei se foi uma boa ideia, né? Ativei os azuis. Bora ver se é... É, mas não vai ser... Preciso de amarelo. Bom que vai ativar a ovelha. Não! Não era pra ativar esse Zequina agora. Poxa, eu vou perder alguma coisa. Tá. Bateu em quem podia aguentar. Então... O cara botou. Nossa, eu tô jogando sem pensar. Calma, calma. Não era pra eu ter ativado a Celina. Façamos o seguinte. Aí, eu ativo os azuis. E dá pra finalizar esse Zequina. E aí, eu tiro o ataque... Da Liana. Já que ela vai ativar, joga a pedra nela, né? Eu ainda preciso de pedras. Vixe. Eu posso... Jogar... Não sei. Não é inteligente jogar azul nela. Cara, eu odeio contra-ataque, velho. Demora muito. Surgiu o amarelo aqui. Não sei se há tempo. Nossa, morreu. Eu vou botar... Vou jogar azul ali, já que ela já vai ativar. Não matou. Nossa, ignorou a defesa. Cara, eu tô apanhando de uma Liana. Não tô acreditando nisso. Morreu pro sangramento. Primeira vez que o... Que o debuff do Bárbaro me ajuda. Que eu me lembre. Já que ela já vai ativar, então bora aproveitar pra jogar pedra. Agora é no vazio, né? Entenderam por que é ruim? Calma, então deixa eu ganhar. Depois eu falo. Mas assim, né? Mesmo que dê problema aqui... Se tivesse um herói de ataque aqui no lugar dessa areia, eu já tinha perdido a partida. Porque, né? Ela cura, ela prolonga, mas... Se fosse um herói de ataque, já tinha acabado comigo. Eu não queria ter que fazer aquele azul, mas eu não sei se me resta alternativo. Na época, eu não quero bater nesse contra-ataque. Mas aí as outras coisas, eu acho que ou ativa ela ou causa problema. Por exemplo, se eu fizer esse dragão aqui. Ele... Esse dragão roxo. Joga uma pedra nela. Ela não ativa, só que, sei lá, pode fazer combo. E aí eu desfaço também esses três azuis que estão embaixo dela. Então, como eu não estou enxergando mais nada... Vou ter que fazer esse azul aqui. Aí... Caramba, não morreu. Ah, o negócio é o seguinte. Ok. Eu vou acelerar no início, né? Deu para recuperar. Ah. É isso aí. Deixa eu ver o próximo. Tem um viscaro aqui. É sempre chato enfrentar viscaro, mas eu tenho uma arma contra ele. Bora ver se dá certo. A amarela é azul, né? Azul com o Rafael. Deixa eu ver se tem outro problema aqui. Rafael. Não dá para bloquear a cura de Rafael. Levo esse chacal, será? Chacal. Não consegui ativar, eu me ferrei. Ou eu levo a Kera. Para segurar o viscaro. Só tem o Snipe, né? Tirando o viscaro. Bora ver. 5. Não lembro se ele tem mana aqui. Tem. 5. Aí não vai dar para ativar todo mundo. Usar Malik não é para dar uma travada. Ou não. Não sei. Convocar um Zoc aqui. Para tentar travar eles. Ah, caramba. É isso. Eu tenho um histórico ruim contra o travescário. Bora ver. Vamos ver amarelo. Azul está meio espalhado. Dá para fazer o... Caramba. Não é para fazer tudo isso de pedra. Dá para fazer o Zoc. Mas. Vou fazer aqui. Porque eu não quero ativar o Rafael, né? Quero fazer esse daqui. Perder o especial. Não é o suficiente. Preciso de mais pedras. Ele vai ativar. Mas dá para matar com a Lazzy. Beleza. Vamos a porrada da Gathjom. Salvar aqui o pobre. Eu não quero ser cegado. Você vê que o Jun é monge, né? Eu mato ela com três pedras azuis? Não, né? Ou sim. Não, né? Então eu vou... É, eu vou tentar matar ela aqui. Junto com o Zoc. Tenta matar a Liana. Nossa. Tirou tanto assim a porrada do... Bora ver se ela morre. Se não morrer. Joga pedra verde, né? Ela morreu. Então eu fiz bem de trazer o poderoso Zoc, né? Se ele não trava ali o Viscaro, eu estava ferrado. Porque não veio pedra amarela nem azul. Azul veio mais ou menos, na verdade. O que me restou aqui? E aí E aí E é isto A lasia finaliza Ganhamos Deixa eu ver se restou alguma coisa aqui Forte Tem um xenofold ali né Bora lá Para bater xenofold Tem que ter uns amarelos meio ofensivos Acabo de perceber Que eu acabei com meus heróis ofensivos Sobrou Kara Chakal, Odin Vivica Anastasia, Lixi Névoa Não sei se eu consigo matar ele assim Eu queria... Ah tem uma Liana Aqui, eu queria levar verde também Então eu acho que eu vou De Cadlan Liana Kara Chakal Falta cura né Posso levar um Se bem que ele dá cura A Kara também dá... Dá cura já É, ele dá cura mas ele dá ataque também A Kara também dá ataque Eu tenho que tomar cuidado com isso Cinco, seis, sete... Não Bota vinte e três na Kara Seis, sete... E agora quem ativa primeiro Tem que ser o Chak... O Gua... Tem que ser o Chakal né É ruim, minhas tropas são ruins né Dá para matar assim será? Se não for de um problema né Bastante verde É... Eu posso fazer os amarelos aqui de cima Pode subir amarelo ali embaixo Mas aí eu desfaço os verdes né Bora fazer um verde aqui só para ver o que acontece Não É... Até que apareceu um amarelo É... Ficou bom agora Que apareceu um amarelo ali do meio que eu estava esperando E até formou um diamante Eu consigo matar ele com essas três pedras amarelas? O que vocês acham? Não, não tira mil né Três, seis, nove Será que eu arrisco? Porque eu queria guardar essa porrada da Liana para outro Matou Ah... Aí tem esse cara né Três pedras amarelas mata? Não sei Muitas dúvidas Podia ter finalizado a Uber Eats né Será que eu fiz uma escolha certa? Tudo bem né? Agora ele morreu A minha cara não está muito emblemada Mas até que ela Segurou umas porradinhas aqui Quanta pedra De coisa que eu não tenho Eu sinceramente não vejo vantagem de usar esse... Cagando com o traje Toda vez que alguém me pergunta Eu digo que eu... Eu não tenho ele na verdade ainda Mas eu vejo que o... Sem traje né Dá mais trabalho Caramba Cadê os verdes? Verdes Olha Ele tira novecentos e trinta e dois Sei lá O sem traje por exemplo Tirar quinhentos e pouco Seiscentos Não sei Mas aí bate em três né Valeu Liana E aí O que que sobrou aqui Eu vou esperar resetar Eu vou pegar alguém forte aqui Porque ainda tem o time de Alfreak Deixa eu ver alguém forte Nossa Os caras de pendiçaram Tem esse Ludwig Alfreak Dois roxos aqui Que era bacana De amarelo Mas eu não vi essa equipe antes Oitocentos Oitocentos Tem esse aqui Quintos O bacana Tem essa aqui que eu já matei né Que tem Alfreak Podia ir de novo nela né Com o time de Alfreak Já que tem o amarelo aqui Bora ver Aliás a minha defesa Tá assim né Eu coloquei A aliança Escolhi o azul De central Eu não tenho bons azuis Pra central Mas aí Eu acho que o Rafael Ele Por mais que seja passivo Não pune Ele dá trabalho Nessa guerra né O pessoal costuma zerar Quando tem ele assim E aí tem mais uma cura Aqui Querendo ou não Se não matar ele Logo ele tem uma cura E mais a cura Do Rendal E aí tem Alfreak Pra encher o saco né Eu também não tenho Vermelho bom Pra Pra posições Que não seja central Eu botei uma Marjana Só pra ver se tem um pouco Mais de dano né Mas ainda não me atacaram Bora ver Tava vendo aqui A defesa do amigo Aqui Cara Esse herói Tá muito ladrão Velho Pensa num herói chato Cara As alianças fortes Deve tá cheia Desses heróis aqui Aqui Não tem nenhum ainda Eu acho Viraram o tabuleiro Aqui né Vou atacar Só o Alfreak Vou usar Time de Alfreak Eu tava vendo aqui Cara Meus heróis ofensivos Eles sumiram Sumiram não Eu usei né Usei Em outras oportunidades Aí Eu vou ter que fazer Um time aqui Com vermelho Eu vou colocar Um Asmi aqui Pra Backup Pra ela me salvar Da Alfreak Aí O Emílio Também vai tá aqui Pra tentar salvar Da Alfreak Aí eu vou ter Alfreak E Marjana Pra tentar Ganhar Será que dá Espero que seja O suficiente O ideal O ideal era levar Herói Amarelo Só que Eu gastei Tudo Eu tenho Os azuis Das Mia Pra ela me salvar Só que eu não sei Se é o suficiente E tem A chance De ela errar Na verdade Também É Não sei se Três pedras Ativam ela Três pedras Vou fazer o seguinte É Não Será que Três pedras Ativa Ao Alfreak Acho Será Pior que eu não sei Metade Capaz que ativa Eu não sei Bora ver se Eu consigo Me salvar Ativou Mas aí Deu tempo Caramba Fim besteira Ô droga Nossa velho Tanto tempo Jogando com Emílio Marjana É Marjana Primeiro Depois que era Emílio Que droga Já ativa as minhas Acho que já Porque o O cara ali Da ponta Tá prestes A bater Cara Ela não vai morrer Ainda Ah não Mas eu vou bater Com roxo Nela Aí Aí Alfreak Entra em ação Tem vídeo Aqui no canal De como As minhas Podem salvar Salvar Você Dos cubos Da Alfreak Caso você Ainda não Tenha visto E não saiba Dessa estratégia Inclusive Tem muita gente Que eu vejo Que tem as Mica Que ainda Não usa Isso E aí Tá perdendo Essa chance Porque é Muito boa Eu botei ela Aqui Pra ser Esse backup Caso o Emílio Não conseguisse Ativar Já que o Emílio Conseguiu ativar Aí não Preciso Só procurar Aí no canal A capa do vídeo É o Pitolomeu E a Alfreak Então Ativou a Alfreak De novo Tá de brincadeira Velho Acerta essa Vivica Segunda vez Eita Quase matou A mulher ali Quase matou A Queen Não É Vou usar Aqui Deixa eu matar Esse homem Aqui Agora ele acerta Né O cara acertou Só um Velho Vivica Escapou Beleza Então vamos Pro último tiro Tem essa equipe Aqui Que tem 4 a 9 cento Dá uma pontuação Boa Só que Eu não tenho Um herói Bacana Pra ir contra Então acho Que eu vou De verde E Roxo Não Já tenho Um colega Ali Peraí Precisa de alguém Pra bater Pra tirar Dano Tem um francês Aqui Ele pode Ajudar Tá bom Assim Não Tem que ter Alguém Pra bater Tem a Marvory Né Só que Aí Ela só Aguenta Uma porrada Precisa de alguém Pra bater Tem uma escade Que podia combar Bem com a Marvory Mas Não sei Cara Tô bem seguro Que essa última montagem Eu não deixei Herói suficiente Essa menina Aqui Ela é boa Mas ela é Pra finalizar Então E verde O problema De usar escade É que tem Uma marjona Lá Que vai tirar Ataque Então Eu vou assim Time Ousado Algo Me diz Que vai dar Merda Quem era o outro Roxo Maravilhosa 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 E lá vamos Nossa Não tem vermelho Não tem vermelho Não tem verde Não tem roxo Posso tentar Posso tentar Achar roxo Porque o som Parou Posso tentar Achar roxo Aqui Não sei se Vou ser bem sucedido Achei Aí Aqui Tomara que ela Ela não Ative Tira o ataque Dela Mas aí Eu precisava De verde Voltou o som Achei Achei o verde Achei o verde Que eu tava Prisando Quase Matou Bateu fraco Por que Minha filha Bateu fraco Por que O que Que é o problema Deixa eu ativar Aqui o Jean Pra ver se ele Me ajuda Com dano Vou forçar A ativação Do homem Aqui Se bem que Ele vai tirar Ataque Vou curar Poxa Eu tenho que acertar Por que Já tem Minus da metade Já Mãe do norte Vou ativar A bárbara Aqui Já que ela Já vai ativar Bora bater Nela Opa Quase Voltou Coelhita Mas aí Eu posso Me proteger Ativar A marvore De novo Aqui Desviou Sim Nossa Não matou Não Mulher Não me Arrasa Não Posso fazer O verde Na mãe Do norte Mas aí Eu queria Matar A mulher Aqui Aproveitar Que ela Está Geração De mar Morreu Uma árvore É o terror Meus amigos Aí Essa Que é A função Da Orla Bater Para finalizar Deu certo Galera Acertei Os ataques Valeu Forte abraço E até O próximo Vídeo Tchau